E eu vou voltar agora com Israel Espíndola, que tem informações pra gente, porque é junho, mês de aniversário da cidade, é mês de notícias boas também. Israel Espíndola, você está onde agora? Mais uma vez, bom dia! Bom dia, Ana, bom dia a todos. Eu estou aqui onde a nossa banda, né, Marcial de Três Lagos, faz o seu ensaio, porque hoje de manhã tem entrega de instrumento. Antes da gente fazer a nossa entrevista, deixa eu pedir aqui, prefeito, secretária Vera, vamos abrir aqui, porque o nosso baterista já está pronto ali pra fazer uma demonstração, deixa eu chegar aqui perto, inclusive, pra melhorar o som. Vamos lá, batera! Três, dois, um! É isso aí, Ana! São instrumentos novos, agora sim, vamos chegar aqui, prefeito Angelo Guerreira, secretário também está aqui do meu lado. São instrumentos novos que vão fazer parte agora da nossa banda. Bom dia, secretária, bom dia novamente, prefeito. Secretária, instrumentos, música que vem pra alegrar nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Bom dia! Isso, bom dia, bom dia a todos, né, agradecer ao nosso prefeito Angelo Guerreiro, a Deus, ao maestro Relíquia, o secretário de obras também que está aqui, as coordenadoras do Cras São João e do Cras Coração de Mãe, e a todos, né, que são componentes daqui, funcionários e componentes da banda marcial Cristo Redentor. Principalmente nesse momento que há tanto tempo que está parado, infelizmente, nossos programas sociais, por conta da pandemia, né, e nós tivemos que realmente dar esse intervalo aí, e o maestro Relíquias aqui nos lembrou que em 2019, antes da pandemia, tivemos 151 apresentações durante o ano, então a banda sempre foi muito ativa, uma banda realmente muito comprometida, que tem um programa social fantástico aqui na nossa cidade, são 220 integrantes, jovens, né, adolescentes que recebem aí, metade deles recebem meio salário mínimo de uma ajuda de custo, fazem aqui um trabalho, um desenvolvimento social e cultural muito importante para a nossa cidade, e o nosso prefeito Ângelo Guerreiro sempre, sempre, né, apoiou e faz questão de participar e apoiar, ajudar e realmente prestigiar esse nosso grande programa social aqui, que é uma referência na nossa cidade e no país também. E aqui hoje nós estamos fazendo oficialmente a entrega de, em torno de, são 195.945, então 196 mil, né, de instrumentos musicais, que o maestro Relíquias mesmo disse que nunca na história de Três Lagoas e da banda teve uma qualidade de instrumentos tão boas, prefeito, quanto essa. O prefeito fez questão de ser instrumentos, né, de excelente categoria, de, de, de uma qualidade fantástica, realmente, que vem atender. Também 40 violões que vão lá para o caso, para o coração de mãe, e também acessórios, e já, já, nós também estamos finalizando uma listação para reformar os que já existem, para estar tudo de boa e excelente qualidade. Então, é mais uma vez, nosso prefeito, a Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Assistência Social atendendo e cuidando dos nossos jovens daqui da nossa cidade. Tá certo, secretário, deixa eu pedir para a senhora chegar um pouco para cá, deixa eu conversar com o prefeito. Inclusive, viu, Ana, antes de entrarmos ao vivo, o prefeito deu uma palinha ali na batera ali. É. É um grande músico, hein, prefeito? Mas, enfim, quinta-feira é dia de prestação de serviço, prestação de contas, inclusive. A gente acompanha toda quinta-feira, é pavimentação, rede de esgoto. Há poucos estávamos na igreja de Santo Antônio e agora a gente faz a entrega também de instrumentos musicais. Ou seja, a vida do prefeito tem que olhar todos os seus filhos aí e atender todo mundo. Realmente, Israel, Ana, quando nós falamos de prefeitura, ela é extensa, né? Ela tem diversas secretarias e diversas diretorias. Que cumprimentar a nossa secretária Vera, nosso maestro Relíquio, em seu nome, todos os componentes da banda, em nome da nossa secretária, a todos os diretores, a toda a família da assistência social, dos CRAs, nosso secretário de infraestrutura, Adriano, chegou por aqui nesse momento. E dizer, Ana e a todos que estão nos acompanhando, que a banda marcial, aqui o nosso maestro Relíquio, isso aqui pertence a cada um cidadão e cidadã Três Lagoense. Nós temos orgulho de termos pessoas igual o maestro Relíquio e essa equipe maravilhosa que nos proporcionam alegria a todo o sul matogrossense, não somente a nós, Três Lagoenses, e principalmente a esses jovens que acompanham ele há anos. Então, Três Lagoas, está de parabéns por termos pessoas com grande possibilidade de ajudar o próximo. E aqui nós estamos ao lado dessa pessoa, que é o maestro Relíquio. E dizer que, merecidamente, e dizer, maestro, a você, a secretária e a todos os componentes, que nós fizemos um compromisso. E esse compromisso vocês podem ter certeza que, nesse segundo mandato, vocês vão ter esse compromisso que nós afirmamos com vocês, que é a sede própria da Banda Marcial. Nós já temos o projeto já elaborado e, em breve, nós estaremos estartando a parte licitatória para podermos construir, porque é merecido. Vocês merecem, Três Lagoas merecem. E eu tenho a honra de dizer isso. Prefeito, deixa eu ficar entre vocês aqui, entre o maestro. Maestro, eu sou leigo no instrumento, gosto de ouvir música boa. Agora, o senhor, como conhecedor, esses instrumentos são de qualidade nota A? São, são, Israel. Israel são instrumentos de altíssima qualidade. O prefeito, como a secretária bem disse, desde o começo, colocou, incutiu, tanto no setor financeiro da assistência social, como no setor de licitação, que comprassem instrumentos de qualidade. O nosso termo de referência hoje, guerreiro, está servindo de exemplo para outros municípios. Porque, agradecer aqui ao diretor Roger, ao DEL, que debruçaram-se sobre, para fazer um termo de referência, para que a gente pudesse comprar instrumentos de qualidade para as nossas crianças e adolescentes. E também para gastar o dinheiro público de uma forma responsável. Porque não adianta comprar um instrumento com baixo custo, mas que com dois, três meses ele esteja parado. Então, se paga um preço maior, mas tem um instrumento com uma longevidade bem maior. Então, a fala hoje é de agradecimento. Agradecimento. Agradecimento ao prefeito, à nossa secretária, a todo mundo que esteve, a nossa diretora que não está aqui, mas a Zemara está representando, ao nosso secretário de infraestrutura, a coordenadora do CRAS, a todos que tiveram direta e indiretamente envolvidos nessa compra. Todos os funcionários, os colaboradores aqui da banda, que ajudam. Porque, como o Guerreiro bem disse, esses instrumentos são patrimônio público de Três Lagoas. Então, nós temos a responsabilidade de cuidar. Guerreiro, meu muito obrigado às nossas crianças e adolescentes também que cuidem, porque eles já estão aprendendo aqui, além de tocar, a conservar, a preservar o patrimônio público. Meu muito obrigado. Inclusive, Ana, quando eu cheguei aqui, já fiz um desafio para o maestro. Ora, se temos instrumentos novos, se temos músicos de qualidade, é claro que eu pediria uma palhinha desses músicos. Então, você já está vendo a movimentação desses jovens, mas antes de pedir para os músicos fazerem essa palhinha, eu te convido também a participar dessa conversa. Se tiver mais alguma pergunta aqui para o prefeito, para a secretária e até mesmo para o maestro. Eu não, Zé, eu só quero agradecer mesmo, né? E parabenizar mais uma vez. É muito bom a gente ver investimentos na educação, na cultura. Os jovens precisam disso, a gente precisa ocupar o tempo. É muito bacana o projeto da Banda Marcial. A Banda Marcial dispensa comentários de falar da importância dessa banda, o quanto que essa banda representa bem Três Lagoas. E isso é interessante. Tem que continuar oferecendo cursos assim para os jovens, para os adolescentes. Eles precisam ocupar o tempo. E esse é um projeto muito bacana. E eu deixo a vontade aí para você conduzir, então, a apresentação desses meninos para a gente mostrar em primeiríssima mão esses instrumentos novos, viu? É isso mesmo. É isso mesmo. Antes, só agradecendo ao prefeito Anjo Guerreiro. Toda quinta-feira a gente está acompanhando aí nesta prestação de contas. Na próxima quinta, é uma quinta especial. E nós estaremos juntos novamente para mostrar aí tudo o que o senhor tem feito aí por Três Lagoas. Realmente, nós que agradecemos mais uma vez, Rael, Ana, a todos os nossos ouvintes, telespectadores, a todos os nossos internautas. E dizer que daqui a alguns dias, alguns meses, nós vamos ter que aumentar. Não só na quinta-feira nós não vamos ter oportunidade para apresentar tudo, viu, Ana? Nós vamos ter que estender mais um dia aí para vocês nos acompanharem. E só aqui fazendo a correção, a secretária disse 196 mil de instrumentos. Ela disse referente aos violões do Cras, são mais 18 mil desses violões do Cras. Então, totalizando uma aquisição aí de 214 mil reais que está sendo investido na educação das nossas crianças, na nossa banda marcial. Tá certo, prefeito. Vamos então acompanhar, então, Maestro, por favor. O senhor tome o seu postos. Vamos lá. É uma música que a gente sempre toca em homenagem àquele que trabalha por nós 24 horas. Não só pela banda, mas por Três Lagoas. É o nosso prefeito, Anjo Guerreiro. O TCC. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Taiana, essa é a banda marcial de Três Lagoas. Eu volto com você. A gente já está no final do RCN Notícias. Vamos acompanhar a banda marcial, então. Já que nós estamos em clima de aniversário da cidade, isso nos remete e faz a gente lembrar muito dessa data. Por conta da pandemia, a gente não está tendo tradicional desfile. Vamos continuar acompanhando a banda. A gente já está no final do RCN Notícias. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto